Se você está cansado, sua cruz está pesada E se pensar que não podes, prosseguir tua jornada Erga os olhos pro céu e contempla meu Jesus Ele morreu numa cruz, ressurgiu com Deus Ele pode te ajudar Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber, abra o teu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder já vem caído É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória vestida Nunca penses em tristezas Problemas ou aflições Pois no coração do crente Sempre há consolação Se cair em fraqueza Você pode ter certeza O Senhor é poderoso Ele é vitorioso Ele pode te ajudar Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Se quiseres receber Abra o seu coração Que a bênção Que a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o seu coração E o seu coração E o poder já vem caído É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória vestida Jesus passa por aqui Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se quiserem receber, abra o seu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo, e o poder já vem caindo. É a glória do Senhor, em Deus ser manifestando a vitória bendita. Vem te dar.